Sniffles é um tamando azul extremamente inteligente, capaz de criar invenções e fazer experimentos realmente incríveis. No entanto as coisas nunca terminam do jeito que ele gostaria, pois na maioria das vezes suas invenções se voltam contra ele, o machucam ou o matam. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te mostrar todas as invenções que Sniffles já construiu em Repetray Friends. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Foguete. Esta é a primeira invenção que Sniffles construiu no desenho, depois que ele ficou preso em uma ilha deserta junto com outros personagens, ele usou os restos de um ônibus escolar velho e uma árvore para construir um foguete e escapar da ilha. Inicialmente o foguete parecia funcionar perfeitamente, porém ele não tinha força o suficiente para carregar muito peso, e por isso eles começaram a jogar para fora tudo o que achavam pesado e inútil, incluindo o Lumpy. Depois disso o foguete consegue voar como planejado, porém ele rapidamente fica fora de controle, sai do planeta e começa a voar em alta velocidade pelo espaço até colidir com o sol e matar todos que estavam a bordo. Apesar de todos terem morrido, esse foguete foi uma invenção incrível, pois Sniffles usou apenas um ônibus e uma árvore para criar um veículo que voou perfeitamente pelo espaço. O único problema foi que aparentemente Sniffles esqueceu de criar uma maneira de parar ou controlar o foguete depois de lançado. Robô-formiga e dispositivo de controle mental Depois de ser espancado e torturado pelas formigas, Sniffles decide criar um robô-formiga para se infiltrar no formigueiro e capturar as formigas. Esse robô foi equipado com lâminas, serras, pinças e brocas, e para que as coisas saíssem como ele queria, Sniffles criou um capacete de controle para comandar o robô. Este dispositivo consistia em dois capacetes, um para Sniffles e um pequeno para o robô-formiga. Porém depois que o robô destruiu o formigueiro e estava prestes a pegar as formigas, ele encosta em uma tomada e acaba eletrocutando Sniffles. Depois da destruição do robô, uma das formigas reprograma o capacete de controle simplesmente trocando os fios e com isso começa a controlar o corpo de Sniffles, e com isso ele é torturado até a morte. Mochila a jato Não sei ao certo se essa foi uma invenção construída por Sniffles, mas vale lembrar dela, em um episódio feito apenas para vermos Sniffles morrer, várias invenções caem perto dele. A primeira delas foi uma mochila a jato que cai ao seu lado quase o esmagando, e quando ele decide usá-la, acaba tendo os dois braços arrancados, pois o impulso provocado pelo equipamento foi tão forte que o corpo de Sniffles não conseguiu aguentar fazendo sangrar até a morte. E depois ele ainda é esmagado pela mochila a jato. Super Ima Seguindo no mesmo episódio da mochila a jato, a próxima invenção que cai perto de Sniffles é um imã gigante super potente, que devido a sua forte atração magnética, se prende em volta do corpo dele e começa a atrair vários objetos de metal, com isso Sniffles é atingido com um ferro de passar, vários pregos, uma tesoura, uma barra de ferro gigante e para terminar uma bicicleta. Fórmula de crescimento E por último depois da mochila a jato e do imã gigante, Sniffles acham o livro com a fórmula do crescimento, que permite que o item ou o organismo aumente várias vezes seu tamanho original. Depois de ler ele mistura algumas substâncias em um tubo de ensaio e decide testá-lo em uma maçã, fazendo ela ficar gigante. Sniffles então decide beber a mistura para ficar gigante, no entanto as coisas não saem como ele esperava e apenas seu estômago começa a crescer, ficando maior do que seu corpo e o esmarga. Submarino Microscópico Depois que Giggles fica gripada, Sniffles cria um dispositivo capaz de matar o vírus da gripe e o instala em uma espécie de submarino. Porém não era um submarino comum, era um submarino que conseguia se encolher até tamanhos microscópicos. Porém depois de se encolher Sniffles acidentalmente acaba sendo injetado dentro do corpo de Lumpim e sem saber do erro começa a caçar os vírus. No entanto o encolhimento do submarino era temporário e o tempo era marcado por um botão no painel de controle que se movia lentamente de uma imagem de uma máquina pequena para uma máquina grande, que indicava quanto tempo o piloto tinha até voltar ao tamanho normal. Sniffles se distrair tanto na caça ao vírus que se esquece de olhar para o painel e com isso o submarino volta ao seu tamanho normal dentro da cabeça de Lumpim que explode. Quando Sniffles decide sair de dentro do submarino ele sem querer acaba pisando no painel de controle e o submarino encolhe com metade do corpo dele para fora. Essa foi uma invenção incrível mas Sniffles podia ter criado uma forma melhor de controlar o encolhimento ou colocar o botão em um lugar mais protegido. Máquina de sucção Esta máquina foi criada no episódio em que Sniffles estava doente e não conseguia pegar as formigas que atacavam sua casa porque seu nariz estava entupido. Então para resolver seus problemas ele cria uma máquina de sucção para colocar próximo a sua boca e ajuda-lo a sugar as formigas. Infelizmente Sniffles esqueceu de levar em consideração uma coisa muito importante a máquina que ele desenvolveu não sugaria apenas as formigas mas sim tudo que estivesse ao seu alcance e percebendo esse detalhe as formigas começaram a usá-lo a seu favor jogando pregos e ácido para machucar a boca dele. Depois elas ainda inverteram um dos botões da máquina e fizeram com que Sniffles sugasse seu próprio celebro e morresse. Máquina de escavação Essa foi uma máquina criada para ajudar Pop a resgatar Kub que supostamente tinha caído dentro de um poço muito fundo. Ele era um veículo de escavação com uma enorme broca na parte da frente capaz de perfurar qualquer tipo de terreno e criar túneis no subterrâneo. Porém esse veículo não foi construído ou planejado corretamente pois uma pequena cúpula de vidro foi construída em cima da máquina fora do alcance da broca o que resultou na morte de Molly. Apesar disso a máquina era bem resistente pois depois de ser mal pilotada ela foi capaz de cortar a superfície como se fosse uma lâmina causando a morte de vários personagens e no final Sniffles também acaba morrendo esmagado por algumas latas que estavam dentro do veículo. Essa foi outra invenção incrível de Sniffles no entanto ele simplesmente podia ter usado uma corda para descer o poço e resgatar Kub que no final nem tinha caído no poço apenas tinha perdido seu chapéu. Criatura ácida Depois que Sniffles faz um experimento químico em seu laboratório ele acaba criando uma estranha criatura roxa que se comportava feito um animal de estimação e parecia ser feita de alguma substância ácida porque tudo que ela encostava era dissolvido instantaneamente desde pele a concreto. Essa criatura era bastante amigável e por isso Sniffles resolveu transformá-la em seu animal de estimação e com isso sai para passear com ela na coleira. No entanto eles se envolvem em muitos problemas pois a criatura dissolvia tudo o que tocava menos a coleira que usava. Com isso Sniffles acaba se envolvendo em um acidente e morre deixando a criatura solta na cidade. Máquina do tempo Enquanto assistia a um filme Sniffles sem querer acaba derramando um copo de leite porém ao invés de limpar a bagunça e pegar um copo novo ele tem a brilhante ideia de criar uma máquina do tempo só para voltar e impedir que ele derramasse o leite. Ele então usa um cortador de gramas uma máquina de lavar e algumas outras coisas que ele tinha sobrando em sua casa para construir sua máquina do tempo. Depois que tudo estava pronto Sniffles decide testar sua máquina e consegue voltar para antes dele ter quebrado o copo de leite porém Lumpia aparece pedindo a ajuda dele pois estava com problemas no parquinho. Com isso Sniffles volta várias e várias vezes no tempo chegando até a voltar à época pré-histórica e sem querer criando a rivalidade entre formigas e tamanduás. No final do episódio ele é esmagado por sua própria máquina do tempo sendo comandada por uma versão dele do passado. Também existem algumas invenções que Sniffles já foi visto usando muito rapidamente como máquina de estilingue. Sniffles foi visto usando essa máquina quando ele e Tohote estavam jogando pedras em Kudos. Sniffles Basicamente funciona como um estilingue normal mas pode lançar várias pedras ou outras coisas ao mesmo tempo girando uma manivela. Cenoura radioativa Quando alguns personagens estavam participando de uma competição de agricultura Sniffles é visto em cima de um palco segurando uma grande e brilhante cenoura verde ele estava ao lado de outros personagens como Maime, Nunch, Rende e Lumpia. Isso tudo indica que Sniffles desenvolveu uma cenoura especial apenas para participar desse concurso mas ele acabou perdendo. Capacete dos sonhos Sniffles criou esse dispositivo para ter seus sonhos conectados a uma televisão. Basicamente ao colocar o capacete e dormir seus pensamentos fariam parte do programa que estivesse passando na TV. Infelizmente tudo dá errado quando Lumpim aparece e muda de canal várias vezes fazendo com que o sonho de Sniffles se transformasse em um pesadelo onde ele é atacado e morto várias vezes. Sei que Sniffles morre toda hora porém dessa vez é diferente já que ele consegue lembrar de tudo e por isso no final ele fica louco. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. E aí